Música A 36ª edição da Festa da Tainha, promovida pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Porto Belo e Bombinhas, foi divulgada na tribuna da Assembleia Legislativa na tarde desta quarta-feira, 28 de junho. O evento, que vai ocorrer entre os dias 7 e 9 de julho, vai ser realizado no Racoclube, em Porto Belo. O objetivo é arrecadar fundos para a instituição. A festa da Tainha vem acontecendo já há 36 anos, a 16ª festa, é uma festa que sempre esteve em conjunto com o setor público, principalmente Porto Belo e Bombinhas, a gente sempre trabalha, a pai hoje, atende os alunos no município de Porto Belo e Bombinhas, e sempre parceria com o setor público e todo mundo a gente faz essa festa para arrecadar dinheiro para ajudar a pai durante os anos de trabalho. Então agora a gente pegou, antes sempre a gente fazia festa na praça central de Porto Belo, agora a gente trouxe para o Racoclube, tanto vão economizar mais ainda em parte de estrutura, então vai ser realizado agora a partir do dia 7, próximo sexta-feira, 7, 8 e 9, esse mês que vem agora. A programação do evento conta com shows, apresentações culturais, bingo e gastronomia típica. Obrigada. Obrigada. Obrigado.